Olá meus amigos do YouTube, queria pedir um presente pelo YouTube, pelos vídeos que eu tô fazendo Um retrato, uma foto minha no YouTube Tá aqui meu amigo Kevin, a menina Giovanna ali no fundo Giovanna, dá um oi, dá um tchau Dá um tchau, tchau, tchau Então eu queria pedir, o que mais Kevin, nós pede pelo YouTube? É, bom, a gente queria que o YouTube mandasse aí um porta-retrato aí do Douglas Das fotos dele que ele manda e tal Ele gostaria muito de ser cineastro Eu queria muito que o YouTube mandasse assim, uma carta convite, alguma coisa Uma carta escrita pra ele, de mensagem que vocês quiserem dar aí Vai tá no link da descrição, uma morada pra vocês mandarem É, pode ser mesmo até daqui uma de uma semana, até o dia 30 desse mês, eu acho E é isso aí, olha É, vocês mandarem aí É um presente aqui pro Douglas e tal, ele quer muito É eu mesmo, eu quero um presente E é nóis, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha E é o like, se inscreve no canal e se inscreve no canal e compartilha E aí E aí Obrigado.